Tá errado ali, o derrota chegou na Xena Tá errado, quando você botar um pessoal aqui dentro Você errei pra trabalhar? É pra trabalhar, né? Pra se relacionar comigo Um cocôzinho, errei a cabeça Você gostou da Xena, pai? Quem gostou? Ele? Se eu gostei, eu postei uns vídeos com ela na sinuca Ela ficou assim, olha Ela é séria, velho Que séria? Sério é eu, teu guru Vamos lá, o deles Eu vou chegar no meio Eu duvido você desenrolar com ela O papo final Você me pegaria? E se eu conseguir um beijo dela, eu posso? Só um selinho, selinho Só um selinho, faz a rosa Mas tem que chegar sempre, né? Não, se eu chegar aí, eu consigo um selinho dela, eu posso beijar? Se eu não me dar Guanabara Por que o pessoal daqui fica falando Guanabara, pô? Porque eu já dei a regra aqui, ó Não pode ser mencionado Se pegar as liga daqui, compadre É rua, vai-se embora E por que Guanabara? Guanabara é o ônibus Aquele comandestino De entrar em redes contas Tá ligado, vai embora Vou chegar logo no meio, logo no meio O geral no meio, tu Eita Desculpa aí, qualquer coisa E aí, eu quero falar tu É assim que entra no assunto? Desculpa, por favor, é assunto Eu, Maxi, me derrota? Eu, Maxi, me derrota? Tá bagunçado, hein? Bagunçado tá você Olha, pata lá no escritório, ó Trabalhando, passando com a Xena Pra você ver, todos todos sujos aqui A Xena já tava de mirador Eu sou eu, correto, Xena? Não sei, sim É a verdade, você já sabe disso Fica com a mão um pouco mais pra cá, assim, direita Não, você tava meio que apoiando aqui na perna dela Tá com silma de quê, doido? Silma na cognatura É tua? E nem sua Então? Então pronto, você tá cumprindo pra isso Tá acontecendo Eu quero bater um papo com ela Você me dá licença Fica só assim Eu também tava batendo um papo com ela Deixa eu mostrar o shape dela, rapaz Você mandou eu vir pra cá, é eu, então? Deixa eu mostrar o shape dela Deixa eu mostrar o shape dela Deixa eu enfrentar a peste A gente tá aqui conversando A gente tá até embaçado Pega, mostra Não, aí Chega de baixo do cão Tá fedendo? Chega de baixo Trabalhando o dia inteiro Fazendo o quê, pai? Não, não, tô dizendo baixo Só uma pergunta, sério Todo sujo Porque eu não gosto do lado rico, eu não gosto de baixo Hein, pai? Tá cheiroso Mas o somarão vai pressão, pai É Agora é 24 horas por sete 30 dias do mês Aí, porra, tá aí Mano O que você achou? Ô Ibu Momentos em momentos, né? Caralho Você tem o dia inteiro pra conversar com ela Se eu sou cachorro, eu sou cachorro Esse igual é um cachorro Senhor Se eu tenho o dia inteiro pra conversar com ela Viu isso na hora que eu tô trocando papo? Como é que eu tenho o dia inteiro? Se eu puxo vídeo pra mansão? Pra eu? Pro personagem? Vai ficar um tempinho Eu tive uma ideia, pai Vem cá, não, não, não Vem cá antes Vem cá, vem cá Vem cá Ele é shapeado Ei, desce os calafins Vem cá, vai, vai Vem cá Calma Vem cá Pera, pera Pera, pera Pô, quer me bater? Ih, pai Deixa eu ver Deixa eu ver Não, licença, licença Meu mano, é real Você é o jurado Você é o câmbio Fique por trás das câmeras Meu Deus, eu quero saber o pilão dela, porra Fique eu e derroca Vá Então me garanta, Vitor Eu vou pedir pra ele E se perder? Eu nunca sabia disso E se perder Sabe que ele tem os olhos claros E se perder E se perder, ele perdeu Vamo ver, vamo ver Eu derroca Você viu só por trás Quando ele mostrou o shape dele Basta o shape, gostosão Vai se fuder Agora, antes de fazer a pergunta Eu vou e mostro a minha barriga, gente Sabe a barriga Sabe a barriga Não, mostra tudo, pai Que vai entrar no projeto Mostra aí É, tá grato, velho Só que aí, pai Quem te beijou? A gente é a última vez Quem te beijou? Quem? Eu beijei a gringa Manda ela vir analisar o chito Parada Olha o reteiro, Bruno Segura, olha o reteiro Vem cá, mano Olha o reteiro Não, deixa ela analisar, pô Você chega na melhor ponte Rego cumprido do cara Este hoje Deixa eu analisar Eu achei ele O reteiro se me deixou O cara tem que avaliar primeiro Tá dois dedos aqui, ó Dois dedos Tá dois dedos Tá dois dedos Mas a questão Os caras fazendo bullying Antes de chegar no momento Que a gente perguntar Olha como é que chegam, calma aí Não, deixa ele perguntar agora Não, não, não Calma, do Guru Só os caras Pergunta lá Pergunta lá a nossa dúvida, pai Nossa China Dentre esses três rapazes Não é assim não Não, não é assim não Não, deixa ele perguntar Não é assim não Não, 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 não O Ibu é ligeiro pra caralho Fica quieto Não, não Não Ei, um Olha três do Guru também Eu posso fazer a pergunta? Deixa, não Caralho, o Guru é muito bom Pergunta, pai Tá muito fácil pra entrar perto Dentre essas três figuras que aqui estão Fica pra lá, porra Vamos ficar na mesma distância Vem aqui, vem aqui As três minhas não se arruina É só ele, só nós dois, cara Vamos fazer, Pera, pera Vem cá, vem cá O Guru fica fora, Beto Vem cá, não, não Vem cá Já tá o Guru no meio das coisas Não, não Vem cá Deixa eu falar só Deixa eu falar Ó Não acredito não Ó, Beto, chega aí, Beto Tu sabe que ele ganha, Beto Não É só não mostrar o shape dele também aqui Não, não, pera aí Tá com o buchão também, o Guru Caralho, porra Buche de chope da porra Vem cá, Beto Não, estamos no meio da negociação aqui Ó É o negócio de ação Vai gravar pra nós aqui E você vai perguntar assim Tá pensando estranho Muito, porra Ele tá assustado É, ele tá assustado Deixa eu ver Deixa eu desenrolar, cara Calma aí Alívio, deixa ele pelo jogo Vai Pra quem? Pelo jogo letrado Quer deixar o pro outro Deixa Eu não, pera aí Como que é, mano? Deixa ele pelo jogo letrado Como que é? Jogo, você dá hype Jogo, você dá hype Pegou? Uma alívio de tudo Pegou a Amanda precisa mesmo? Oxe Zé Ruel Que não sabe lá o que Boca de badada da fé Eu troquei ela por outro Tu trocou? Vamos, vamos pro pau Ó, Beto Tu vai gravar E tu vai perguntar pra Xena ali E a gente vai fechar o olho Uhum E quem não dá nem o seninho Nossa A gente vai fechar o olho Tá bom, tá bom Fechou desse Não, calma aí Primeiro Fala brincadeira Ano 50 Não calma, porra Ano 50 Vai lá, vai lá Tá bom, tá bom Fala galera Aqui do canal Mansão Cortes Maromba Mano, é vídeo novo Todo dia e toda hora Só as melhores partes Sim, a gente traz aqui Os melhores cortes E solta aqui pra vocês Então é o seguinte Já se inscreve aqui no canal Deixa o seu like E esquece, filho Daqui a pouco tem mais vídeo Tchau